Oi, incríveis! Hoje eu vou compartilhar com você duas palavras que pra mim têm sido essenciais e super poderosas principalmente pra transformar a energia de uma situação que eu já não quero mais, que já não me serve mais porque sem prestar atenção a gente está no piloto automático e a gente já falou muito sobre isso sobre como que seu pensamento, o que você escreve, o que você fala sobre você tá sempre influenciando o que você tá sentindo e o seu sentimento é que influencia a sua vibração e a sua vibração é que tá criando a sua realidade, os acontecimentos à sua volta e esses pensamentos que a gente tá acostumado a pensar são na maioria das vezes negativos são afirmações negativas que você já tá acostumado a escutar sobre você alguma coisa que você escutou quando você era pequena e na escola alguém falou isso pra você e você aceitou isso como verdade é uma história que você vive repetindo sobre você começa a perceber isso, quantos pensamentos negativos não acontecem quando você não tá prestando atenção então vamos começar a prestar mais atenção nisso e é por isso que eu sugiro muito o Diário da Lei da Atração porque é você praticando essas afirmações positivas tanto todos os dias que essas afirmações começam a ocupar o espaço das outras e cada vez mais você vai usar a afirmação positiva em vez da negativa e cada vez mais você vai se pegar no meio de uma afirmação negativa e transformar ela em positiva então isso vai ficando mais fácil com a prática então as palavras são disponível e compatível por exemplo, se tem alguma coisa que você não quer mais fazer você pensa ou fala eu não estou mais disponível para esse tipo de coisa eu não estou mais disponível para esse tipo de energia eu não estou mais disponível para pessoas negativas eu não estou mais disponível para que falem assim comigo eu não estou mais disponível para esse tipo de assunto então você se coloca você fecha o canal para esse tipo de energia você fecha o canal para esse tipo de pensamento você simplesmente não está mais disponível para isso não tem nada na sua energia que está aceitando esse tipo de coisa outro jeito de usar isso é eu decidi que eu não estou mais disponível para esse tipo de coisa eu não estou mais disponível para um relacionamento que não me valoriza, por exemplo então usa isso quando você não quiser mais atrair uma coisa quando você quiser transformar alguma situação quando você se pegar já no meio de uma situação que você já tinha decidido que você não ia receber mais isso que não ia acontecer mais isso de você falar isso mesmo, pensar isso mesmo com força eu decidi que a partir de agora eu não estou mais disponível para esse tipo de coisa eu agora não estou mais disponível para esse tipo de coisa Eu não sou o tipo de pessoa que está disponível para esse tipo de coisa Pronto, agora que você fechou o canal Você parou essa vibração, você transforma isso O que você escolhe em vez disso? Eu decidi que eu estou disponível para Eu agora aceito Eu sou o tipo de pessoa que Eu agora decidi que eu sou o tipo de pessoa Que só atrai amizades positivas Pessoas positivas Você sentiu essa energia? Percebeu que estava atraindo o que você não quer? Fecha esse canal, não estou disponível para isso Transforma isso Eu estou disponível para Eu decidi que agora eu sou aceito A partir de agora eu sou o tipo de pessoa que E esse método é poderoso Porque você vai ter sempre essa ferramenta Para conseguir rapidamente transmutar um pensamento Rapidamente parar essa comunicação, esse canal Essa vibração que não estava mais te servindo Para uma coisa que você escolhe em vez disso A outra palavra é compatível E você pode ficar alternando entre uma e outra Uma coisa que eu usei esse ano Que deu muito certo Foi que eu usei isso, eu fiz várias afirmações Usando essas duas palavras Um dia que a alergia começou a vir Eu tenho alergia a pólen, né? Que começa a vir no comecinho da primavera E às vezes é bem forte E esse ano eu senti Ela estava começando a vir de novo E eu fiquei assim Peguei toda essa energia que está decidida A não aceitar mais isso E comecei a escrever Que eu não sou mais compatível com esse tipo de energia Eu não sou mais o tipo de pessoa que tem alergia Eu não estou disponível para isso Não tem nada da minha energia que está aceitando isso Eu sou o tipo de pessoa que é saudável Nada no meu corpo está aceitando isso Comecei a repetir bastante isso Usando essas duas palavras Fechando mesmo Não estando de maneira nenhuma Compatível, disponível para isso Eu estava falando isso com muita força Sentindo isso com força Depois eu também fiz um alinhamento energético Que ajudou a ancorar tudo isso E esse ano foi o ano que eu tive menos sintomas de alergia Então deu super certo Experimenta isso Quando você estiver sentindo Começou a vir aquela sensação De que você Ei, peraí Eu não estava mais disponível para isso Eu não sou mais compatível com isso Comece a repetir E fala Usa com força E transforma isso O que é que você quer em vez disso Tenho certeza que isso é muito poderoso Porque tem essa visualização também Além desse sentimento forte De nem vem Que aqui não tem espaço para isso E eu quero De você saber transformar isso O que é que eu quero em vez disso Treina isso Começa a praticar isso No seu diário todos os dias Até na maneira como você fala com as pessoas Começa a inserir Usar essas palavras Cada vez mais você vai ficando mais acostumada com isso E vai sabendo transformar a energia De um jeito cada vez mais fácil Vamos ancorar isso com a nossa afirmação de hoje As coisas estão sempre dando certo para mim As coisas estão sempre dando certo para mim Coloca isso no comentário Vamos dar força para isso Vamos usar essa força do grupo Não esquece de curtir o que você curtiu Compartilha também para a gente vibrar ainda mais alto juntas Até a próxima Tchau 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 Tchau